Ok, meus amigos, veja que questão interessante. Ele diz assim, 2 logaritmo de x na base 3, isso aqui é a base, mais 1 igual a 0. Então, quem é o logaritmo de 1 nono? Olha aqui, esse aqui é a equação 2, o logaritmo de x na base 3, isso é igual a mais 1, mais 1, fora, isso é igual a 0. Então, ele pede para calcular o logaritmo de x na base 1 nono, ele pede para calcular isso. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente, se você observar, eu vou trabalhar aqui, porque lá é possível aqui aparecer logaritmo de x na base 3, então é só isolar ele aqui. Então, vamos lá, logaritmo de x, 1 nono, eu posso escrever 3 a menos 2, por quê? Porque 9 é 3 ao quadrado, desloca, tira essa potência, então vai ficar menos 1 meio logaritmo de x na base 3. Então, o que ele está querendo? Ele está querendo, ó, menos 1 meio, né, menos 1 meio logaritmo de x na base 3. Então, calcula o valor do x na base 3 e substitui aqui. Então, vamos começar, desloca para cá. 2, ó, 2 logaritmo de x na base 3 é igual a menos 1. Multiplicando, passa dividindo. Logaritmo de x na base 3 é igual a menos 1 meio. Então, o que eu vou fazer? Substituir lá, ó, logaritmo de x na base 3. Substituir aqui, ó. Então, a minha expressão vai ficar que isso aqui é logaritmo de x na base 1 nono. Então, vai ficar menos 1 meio vezes logaritmo de x na base 3, que é menos 1 meio. Conclusão, logaritmo de x na base 1 nono, menos, comenda mais, o que? 1 quarto. 1 vez 1 é 1, devido 2, 4. Então, isso aqui é a minha resposta. Logaritmo de x na base 1 nono é 1 quarto. 1 quarto está no item B de Bola. Resposta correta. B de Bola. Cada questão é mais interessante do que a outra. É para fixar as propriedades de logaritmo e o conhecimento vasto. Logaritmo de A na base 10. Logaritmo de A na base 10 mais logaritmo de A ao quadrado na base 0,1 é igual a 3. Então, tem o valor de A. Então, vamos pegar aqui a equação. Logaritmo de A ao quadrado na base 0,1 é igual a 3. Logaritmo de A na base 10 mais logaritmo de A ao quadrado, 0,1 é a mesma coisa de 10 a menos 1. Isso é igual a 3. De cara, você já poderia pensar em trazer esse 2 para cá. Pode, pode, sem problema nenhum. Mas se você trouxer só esse rapazinho aqui, esse menos, vai trocar esse sinal. Então, você vai ficar com logaritmo de A na base 10, certo? Menos logaritmo de A ao quadrado na base 10, igual a 3. Você elevou a quem? Você elevou os logaritmos à mesma base. Numa subtração, você gera uma divisão. Então, vamos ficar com logaritmo de A sobre A ao quadrado na base 10, isso é igual a 3. Resolvendo o logaritmo, então, nós vamos ter, certo? Resolvendo o logaritmo, nós vamos ter A sobre A ao quadrado, isso aqui vai ficar 10 a 3. Simplificando, 1 sobre A, isso aqui é igual a 10 a 3. Então, se você inverter de um lado, o A vai ficar 1 sobre 10 a 3. Se deslocarmos para cima, o A vai ser igual a 10 a menos 3. O valor de A é igual a 10 a menos 3. A pergunta, vale, é possível? Sim. Pela posição dele, ele é maior do que zero. Pela posição aqui, ele é diferente de zero. Lembre, aqui ele é maior do que zero. Aqui ele é diferente de zero. Para satisfazer as duas, maior do que zero. Satisfaz. Então, o item correto está no item A. 10 a menos 3. Temos agora uma inequação. Ele está falando valor máximo e mínimo. Se X é um número real positivo, isso aqui já está dando a condição. E eu tenho tudo isso aqui, a relação na equação, que diz, logaritmo de X é maior ou igual a logaritmo de 2 mais logaritmo mais 2 terços de logaritmo de X. Vamos trabalhar um pouquinho. O logaritmo de X é maior ou igual a logaritmo de 2 mais 2 terços do logaritmo de X. Primeiro passo. Deslocamento desse coeficiente para cima para que eu possa aplicar a propriedade. Então, eu tenho logaritmo de X maior ou igual a logaritmo de 2 mais logaritmo de X elevado a 2 terços. Podemos agora aplicar a propriedade. Soma eu transformo em multiplicação. Logaritmo de X maior ou igual logaritmo de 2 vezes X elevado a 2 terços. propriedade de comparação de logaritmos. Se eles estão na mesma base numa inequação lembre-se se a base for maior do que 1 logaritmo de X na base A maior logaritmo de Y na base A permanece o sinal da desigualdade. se a base for maior do que 1 maior fica maior menor fica menor a igualdade permanece se tiver. Então, eu fico com X maior 2 vezes X elevado a 2 terços. X elevado a 2 terços. Agora, vamos trabalhar isso aqui. X maior do que 2. Se nós deslocarmos para a igualdade X menos 2 isso aqui eu posso dizer que é raiz cúbica de X ao quadrado. Isso é maior do que zero. X elevado a 2 terços é raiz cúbica de X ao quadrado. Qual é o comportamento para resolver essa equação? Então, vamos lá. X menos 2 raiz cúbica de X ao quadrado. eu quero que seja maior ou igual a zero. Eu vou transformar em uma equação para fazer o estudo sinal. X menos 2 raiz cúbica de X ao quadrado. Isso é igual a zero. X é igual a 2 raiz cúbica de X ao quadrado. resolver uma equação chamada irracional. Você isola a raiz e leva de um lado e do outro ao índice da raiz. Para eliminação da raiz. X à terceira vai ser 8. Eliminando esse com esse aí fica X ao quadrado. X à terceira menos 8 X ao quadrado nos leva igual a zero. Bota X ao quadrado em evidência. Certo? X ao quadrado em evidência eu vou ficar com X menos 8. Isso é igual a zero. Nos leva a X ao quadrado igual a zero ou X menos 8 igual a zero. X igual a zero e X igual a 8. X igual a zero e X igual a 8. Nessa relação X à terceira voltando maior ou igual a 8 X ao quadrado para isso ser verdade eu posso pegar 0 e 8. Ora o menor valor é a igualdade. Olha ele diz assim se X é um número real positivo beleza se X é um número real positivo então o que me interessa é 8. Para que seja o menor valor é para que isso aqui seja verdade. 8X ao quadrado para isso ser verdade o valor 8 aqui eu tenho 8 à terceira que tem 8 vezes 8 ao quadrado então para isso aqui ser verdade o X menor valor para X é igual a 8 então o valor mínimo ele diz o valor máximo beleza o valor máximo impossível o valor mínimo possível para X é 8 então o item D de dado D de dado então o valor mínimo possível para X é 8 beleza muito bonita a questão veja essa questão meu amigo é 95 diz assim se X é um número real maior do que 2 ele já está impondo uma condição X é um número real maior do que 2 essa equação certo essa equação que é dada por logaritmo de X menos 2 na base 2 menos logaritmo de X na base 4 igual a 1 então o valor de X vamos ver aqui a nossa equação logaritmo X menos 2 na base 2 menos logaritmo de X na base 4 essa é igual a 1 então quem é o valor de X senhores primeiro passo base 2 base 4 ou você leva da base 4 para a base 2 ou da base 2 para a base 4 porque da base 4 é fácil 2 ao quadrado tiro o 2 para cá mas nós vamos usar um artifício bem legalzinho eleva o quadrado aqui e aqui só para vocês terem uma ideia a condição de existência o amigo já disse o X é maior do que 2 nosso amigo já disse na questão que o X é maior do que 2 então eu vou ficar nós vamos ficar com logaritmo de X menos 2 ao quadrado na base 4 menos logaritmo de X na base 4 no lugar do 1 posso escrever logaritmo de 4 na base 4 todos estão com a mesma base a propriedade diz se é subtração transforma numa divisão então vamos ficar com logaritmo de ó vamos ficar com X menos 2 ao quadrado sobre X na base 4 isso é igual a logaritmo de 4 na base 4 na igualdade de logaritmo nos leva igualdade dos logaritmanos então esse logaritmo aqui logaritmando vai ser igual a esse aqui então eu tenho X menos 2 ao quadrado sobre X isso é igual a 4 produto dos meios igual produto dos extremos X menos 2 ao quadrado isso é igual a 4X X menos 2 ao quadrado então eu vou ter X menos 2 ao quadrado isso é igual a 4X X menos 2 ao quadrado 4X vamos desenvolver quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo isso é igual a 4X eu tenho X2 menos 4X mais 4 menos 4X deslocando para antes da igualdade 4X vem menos 4X preparando a equação X ao quadrado menos 8X mais 4 igual a 0 então agora é a vez do delta quem é o nosso delta é BA ao quadrado menos 4A que é 1 vezes C então o nosso delta vai dar 64 menos 16 então o nosso delta deu 48 e 8 nosso delta 48 e 8 agora vamos lá lembre-se eu vou trabalhar com essa equação então o meu X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta raiz de 48 sobre 2A que é 1 então X é igual a 8 mais ou menos 48 eu posso escrever 16 vezes 3 na base sobre 2 não tem raiz exata mas posso simplificar 8 mais ou menos raiz de quadrado 16 é 4 então fica 4 raiz de 3 sobre 2 simplifica em cima e embaixo eu vou dividir por 2 aí nós vamos ter X é 4 mais ou menos 2 raiz de 3 8 dividido por 2 dá 4 4 dividido por 2 dá 2 2 dividido por 2 dá 1 então duas raízes uma delas é 4 mais 2 raiz de 3 a outra raiz é 4 menos 2 raiz de 3 ok maior do que 2 então se ele quer maior do que 2 nós ficamos só com essa resposta aqui porque ó se fosse raiz de 3 é maior do que 1 então esse número aqui tá certo é 1 vírgula 7 1 vírgula 70 entende essa diferença vai dar menor tem isso aqui não menor do que 2 então essa diferença isso não me serve então a resposta é 4 mais 2 4 tanto aqui 4 mais 2 raiz de 3 então o nosso item correto é o item D essa foi a questão de número 95 e 5 veja aqui é 96 essa está bonita uma inequação que diz dado o número real A maior do que 1 S é o conjunto solução da inequação dessa inequação aqui então S é que é intervalo S é que é intervalo então eu tenho então beleza então veja aqui comigo logaritmo 1 sobre A logaritmo de 1 sobre A elevado a x menos 7 menor ou igual logaritmo de 1 sobre A x menos 1 meu amigo se ele está dizendo que o A é maior do que 1 afirmação dele é o seguinte que A é maior do que 1 mas 1 sobre A é menor do que 1 e a propriedade diz na comparação de logaritmo se a base for menor do que 1 troca o sinal da desigualdade então como a base é menor do que 1 haverá a troca do sinal da desigualdade então eu vou ter logaritmo certo logaritmo tudo isso aqui é na base A então eu vou ter logaritmo de 1 sobre A elevado a x menos 7 na base A trocando o sinal maior é igual a x menos 1 uma base maior do que 1 permanece o sinal da desigualdade agora então 1 sobre A elevado a x menos 7 maior ou igual a elevado a x menos 1 fazendo a inversão A elevado a menos x mais 7 ser maior ou igual a elevado a x menos 1 o forte dessas questões é mais a parte de potenciação então o que eu tenho aqui comparação nós temos comparação de potências ó a base é maior do que 1 então permanece o sinal da desigualdade então eu vou ter menos x mais 7 maior ou igual a x menos 1 mudança de posição menos x menos x maior ou igual a menos 1 menos 7 menos 2x maior agora não não haverá troca de sinal no momento aqui fica menos x maior ou igual a menos 8 trocando multiplicando por menos 1 multiplicando por menos 1 nos leva 2x menor ou igual a 8 dividindo por 2 o x menor ou igual a 4 x menor ou igual a 4 mas temos um pequeno detalhe qual é a condição de existência do logaritmo quem está nessa posição cuidado ó quem está nessa posição x sem problema mas nessa posição aqui x menos 1 tem que ser maior do que 0 então x tem que ser maior do que 1 eu encontrei x menor ou igual a 4 mas a condição de existência o x tem que ser maior do que 1 então nós temos x menor ou igual a 4 a igualdade então caracteriza intervalo fechado menor ou igual a 4 é tudo que está à esquerda do 4 menor ou igual a 4 a condição de existência do logaritmo é que o x seja certo maior do que 0 maior deixa eu ver aqui ó x maior do que 1 maior é tudo que está à direita para satisfazer as duas no mesmo instante a minha resposta está aqui então a minha solução ela está entre ó 1 aberto e o 4 fechado essa é a solução na equação tem que ter cuidado ó 1 aberto e o 4 fechado então item correto t de dado na comparação senhores na comparação de logaritmos se a base for maior do que 1 permanece o sinal da desigualdade se a base for menor do que 1 troca o sinal da desigualdade ó como a base o A ele é maior do que 1 mas 1 sobre A é menor do que 1 então o sinal de menor passa a ser maior nessa comparação aqui ó como a base é maior do que 1 permanece o sinal da desigualdade comparação de potência se a base for maior do que 1 permanece o sinal da desigualdade isso é teoria para que possamos fixá-la exercite até a próxima tchau tchau